Opa, velho, eu tava gravando aqui, gravei 10 minutos, essa porra, tava fazendo uma gravação sozinho, é, duas vezes, então vou de gravação e vou fazer mais de 10 minutos aqui pra completar o vídeo e até eu faço um checkpoint e sair, porque esse instrumento não tá dando, tá ligado? Aquele que eles estão atrás, vai, eles estão procurando por você. Mario, grava-se. Peraí, rapido, deixa eu abaixar um pouco o som do jogo, que aí quando vê é por isso que tá pulsando tanto. Vou deixar aqui, aqui, aqui e aqui. Caralho. Vou abaixar um pouco os gráficos pra ver se não era isso que tava cancelando minha gravação também. Aí dá pra perceber, né, que tá mais feinho, mas aí ainda tá bonito o jogo, né, então ainda dá pra levar. Mano, eu tava pensando em até resolver de ver se o problema de hashtag se fosse assim, em vez de ficar gravando série, que é algo que eu me comprometo muito, ficar gravando vídeos mais soltos, sabe? Tipo, algum jogo aleatório que eu goste. Tipo, estou fazendo um canal antigo. Ei, caralho. Tem algo pra usar? Não. Não acho que tem. Tem algo pra usar? Caralho. 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 Sai daí, cacete! Caralho. Ai é foda. O que aconteceu? Caralho! Como era a vez que eu morro aqui nesse conversa? Na verdade, eu só começava a morrer a mim. Ele morreu também, foi. Ai, não foi bom te andar. O que aconteceu? Para as suas mulheres. Eu não perdi tanto progresso assim, eu só não esperava que eu ia morrer no início do jogo. Pera, se por ai a gente mete os tirantes aqui. Bota pra fuder ai. Caralho porra, fique preso não arrombado. Eu não vou ver essa merda não, não vou perder meu tempo caralho e ficar vendo esse já o jeito. É bom quando eu começar a cantar tudo errado com as letras do invento na hora. Opa, esse lugar pareceu interessante. Vou colocar um barulho de bloco. E inglês fica com o estoque e compra feijão de arroz, então todo mundo luta com as setecentes. E aí tem a graça. Tô doido pra pegar a carabina, o astrota, o teto, pra sair... Pistolinha, essa metralhadora. Outra não teve limite não. Oi. Ei, caralho. Tá doido essa coisa? Eu nem fiz nada, cara. Que graça. Coitado na casa do pão verde, pô. Esse o cara sabe muito melhor quando ele morre, porque ele não faz esse... Um eon é um... Foda, bicho. Você vê que até mais... Ele só odeia isso. Tipo, o cara ganha uma coisa pra perder outra coisa. Então por que tem, tá legal? Eu prefiro pegar algo que me desce só coisa boa. Acho que era no mundo. Dois caras tem um pão que tipo... Toda vida que ele pegasse eu ganhava vida e não perdia a saúde. Ele ganhava só um. Só sei que era uma maravilha. Coito, gente. Ah, o cara, olha a cara aquele. Coito, não tem um cara de peito. É uma mala de chugada no povo. Não tem um copão aí. E assim, o Prophete nos levou em um peixe, o que demonstrou para o sábado abaixo, a verdadeira missão da nossa vida, e quando os homens e hipócritas de um chão oi Opa Mano, essa arma é muito ruim Vou trocar essa pistolinha mesmo que ela faz um trabalho melhor Opa, vendo? Opa Que bem que ela não faz um trabalho melhor não, eu não pensei danado Boa Agora só falta o Brabo lá em baixo Perfeito Eu vou dar um spoiler da série aqui, que eu não zerei, mas eu sei o que acontece mais ou menos Eu vi um spoiler ali ali atrás Tipo, então se você não quer ouvir, eu só vou pular o vídeo agora Mas tipo, como é que o cara consegue fazer essa merda toda, tá ligado? O cara... Faz uma espada lá na foto, que a filha pode ser foda Beleza, que é de outra dimensão de um homem assim, mas sim, foda Opa Olha a raro Se não vai ter nada, vamos dar o fora Eu vou parar a gravação mesmo, porque nas duas partezinhas vai dar uns 20 minutos, então é isso, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais curtinho, mas é porque tipo, eu ia gravar uns 40 minutos no minuto certinho, mas aí, tipo, começou a parar a gravação, eu acho que eu resolvi, mas agora eu já tô cansado, então é isso, pelo menos dessa vez vocês não perderam nenhum pouco de conteúdo, eu só perdi um pouquinho de progresso, tive que voltar pra fazer tudo de novo, mas é isso então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.